São Paulo é o novo técnico do Flamengo. É, meus amigos, tudo o que a torcida do Flamengo não queria era que isso acontecesse. Agora colocam a desculpa de que Jorge Jesus não poderia deixar o Ferdinand da Turquia. Por que não pagar a multa de Jorge Jesus? Agora, meu amigo, chegou o momento da torcida começar a repercutir na internet. O que você achou dessa contratação do técnico São Paulo no Flamengo? Já foi anunciado, é oficial. E o João Guilherme falou aí, foi direto, né, falando sobre a contratação do Jorge Sampaoli e também sobre os jogadores que já trabalharam com ele, como, por exemplo, o Marinho, o Vidal, o Gerson. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, mas eu gostaria da sua opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse vídeo como uma enquete, nação. Então, você aprovou a contratação do São Paulo? Escreva nos comentários, vamos fazer uma resenha aqui, escreva nos comentários aqui, vamos debater, eu vou responder vocês aqui também. E nação, deixa o seu like, você que está assistindo o nosso vídeo, para apoiar o trabalho do nosso canal e compartilhe esse vídeo. Fala para os flamenguistas virem aqui no vídeo e comentar se aprovou a contratação do técnico São Paulo. Vamos para o vídeo de hoje, crédito, canal, ESPN Brasil e também João Guilherme, link na descrição. Vamos reagir aqui, o que a imprensa esportiva está falando sobre a contratação do técnico São Paulo. Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo, olha aqui. A torcida do Flamengo ama o Jorge Jesus, é apaixonada pelo Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus não foi correto com o Flamengo. E é por isso que a diretoria do Flamengo tem resistências a trazer de volta o Jorge Jesus. Dessa vez, a diretoria tentou mesmo trazer o Jorge Jesus de volta, por causa da torcida. Porque não era plano da diretoria, e eu trouxe essa informação aqui no canal Fala João Guilherme, não era plano da diretoria trazer o JJ. A diretoria pensava em Sampaoli e pensava em Tite. Mas diante da pressão da torcida, a pressão da mídia, Jorge Sampaoli ficou como plano B e o Jorge Jesus que é cantado. Aí o Jorge Jesus colocou a situação, olha, eu tenho um contrato aqui, eu não posso ir embora agora, eu tenho que esperar, eu não quero sair agora aqui. Ou seja, ele também não quis sair do Fenerbahçe. O Flamengo poderia ir lá pagar a multa dele e ele iria embora. Ele não quis queimar o filme dele com os turcos. Então, o torcedor não deve ficar nessa, de ah, cachorrada com o JJ. Não tem santo nessa história. É o mundo dos negócios e, principalmente, o mundo do futebol. Jorge Jesus, acho até que dessa vez ele tinha desejo de voltar para o Flamengo. Como nas outras vezes, ele não demonstrou tanto assim, porque ele poderia ter saído do Benfica e vindo para o Flamengo. Preferiu ficar no Benfica. E agora ele quis cumprir o contrato dele com o Fenerbahçe. Então, o Flamengo foi e fez a parte dele, que é conseguir um outro treinador. Ele tem planos de fazer com que o Gerson atue numa posição em que ele renda melhor. E com o Sampaoli no Olympique de Marseille, depois de dois meses ali de adaptação, no início da temporada, que o Gerson não tinha intensidade, não foi bem, depois ele jogou muita bola com o Sampaoli. Então, a chance do Gerson crescer de produção... E aí E aí E aí